Acabou o carro, hein? Acabou o carro O generão chegou O generão chegou Aí, mano, acabei de sair da reunião aqui com o Dark aqui, velho Pra quem quer ver a reunião, corre lá no vídeo do Alibê, tá ligado? No canal do Alibê lá, que a gente fez a reunião lá Nossa senhora, mano, esqueci de tirar o modo... O modo noite aqui do carro, mano Deixa eu dar uma encochada aqui pra eu tirar Calma aí Não, encochada aqui, deixa eu desligar aqui Cadê o botão? Aê, mano Desligar, ó, sim Olha a diferença, mano Que porra Dá aquela acelerada aqui, né, mano Se eu tirar daqui é gostosa, hein, tio Cê é louco, mano Vou pra casa agora, né Que teve uma reunião muito séria lá com o Dark E vai envolver uns negócios errados Que eu não tô concordando muito, tá ligado? Tá indo contra... Contra minhas coisas, tá ligado, mano Eu não concordei muito com esse negócio que o Dark Falou, não Mas se é pra melhorar Os nossos carros nas corridas, mano Aí Tá ligado Tipo assim Até que é Se der certo, né, mano Boa sorte Mas o que eu tô achando ruim É que o Dark não deu Carro pra nós fazer esse esquema, tá ligado? Ele quer que nós use o nosso carro Aí eu tô meio assim, né Ah, ele tá trolando demais ainda Mas fazer o que, né, rapaziada? Ele é o chefe, tá ligado? A machada, eu vou lá na casa do Negão lá, mano Pra eu falar com ele nas paradas sérias, tá ligado? Eu vou aqui em casa Tomar aquele banho E vou E a machada não esvalhar, mano Na casa dele Dar aquela descansada aqui Se eu não me engano, mano Ele mora pra aqui, pra cima, tá ligado? São um desses prédios ali Por ali por cima Eu vou aqui em casa, rapaz Tomar aquele meu banho Dar uma descansada E nós já colar lá na casa do Negão lá Aí, mano Cheirozinho, tá ligado? Vamos lá Colar lá na casa do Negão lá Beleza Ainda bem que ninguém mexeu na I-8, né, mano Colocando ela na tomada Mano, a gente ia ficar puto, meu irmão Já tô do saco cheio desses bagulho Colocar o carro na tomada, mano Deixa eu ver aqui Ó, dá pra fritar dentro de casa, né? Mano, tomara que eu acesse onde é a casa dele, tá ligado? Porque eu não sei onde é, mais ou menos Fiquei aqui pra cima, mano Ele mandou no GPS Mandou no WhatsApp aqui Mas eu não tô ligado, não Mais ou menos, não Deixa eu ver aqui, mano Eu acho que é Acho que é pra esse lado aqui Aí eu vou colar lá com ele, tá ligado? Porque, tipo Tipo, como ele é mais experiente, mano Vocês viram lá Que ele me ajudou a recuperar esse carro aqui, né, mano? A I-8 E aí que vai de um bagulho lá da polícia lá, mano E eu tava querendo até pintar a I-8, tá ligado? Pra disfarçar a cor, né, mano? Porque a polícia vê um carro azul E é a mesma que deu fogo E é a mesma que roubaram, né? Então, se a polícia me vê, mano Nossa senhora, mano Eu sou muito burro da coisa que eu escarrar assim, mano Aí eu tava o quê? Querendo Pintar ela pra poder sair, tá ligado? Mas como apareceu esse esquema do Dark, mano Aí eu vou ter que Que ir, mano Do jeito que tá aqui, tá ligado? E rezar pra sorte, mano Aí já tamo chegando aqui, mano Mais ou menos essa subida aqui Acho que tem outra subida ainda, mano Ou é aqui? Deixa eu ver Ah, ali, ali Tem outra subida aqui Sabia, mano Será que a casa do maluco é da hora, mano? Ele falou que é Ué, tá dando aqui, mano Eu não tô vendo o carro dele Não tô vendo nada Ih, cara Acho que... Ah, é aqui mesmo, olha lá A garagem abriu Olha o carrão dele lá Nossa, mano Esse carrão aqui é brabo demais Se liga Nossa, mano Deixa eu apertar aqui a campainha aqui, né, mano Tum, tum Ih, mano Ih, mano Acho que não tem ninguém em casa, não, hein Cara, ele ali, ó Ô, meu irmão Oi, oi, vovô E aí, beleza, mano? Oi, suave, suave, mano Ô, ô, negão Se liga, mano Eu vim falar um bagulho contigo Sobre o Dark lá, velho Sobre esse negócio Que ele quer que nós faça aí, mano Mano, tipo Eu não tô achando muito certo, não Tá ligado? Ô, qual foi? Como é que não tá achando certo? Não sei, mano Tipo Tá ligado? Tipo Mano A gente vai roubar, velho Chega aqui, chega aqui Vem aqui Eita, caralho Vamos lá, vamos lá, mano Caralho, acho que chegou gente aqui, hein, mano Não, não Foi, não Foi Só buzinaram mesmo Só buzinaram mesmo Puta, sacanagem Ah, eu achei que tinha chegado gente, né Buzinaram ali Fizeram pão Ih, caralho Ó, mó casarão, hein, mano Caralho Show de bola Ô, mas se liga, mano Fala aí, fala aí Tipo assim, né Ele quer que nós roube o bagulho lá Vai É pra ajudar nós mesmo É Tá ligado Mas roubar, mano Tipo Meteu o louco mesmo Tá ligado E sabe o que é o pior de tudo? O pior de tudo É que a gente vai usar o nosso carro, mano Se fosse Se ele desse um carro Especialmente pra isso Tá ligado Mas não Vai ser o nosso carro, mano Porra, meu bom Mas tem que trabalhar, né, porra É Esse trabalho aí Nós temos que fazer, né Mano, mas se liga Mas tu vai colocar o teu carro, mano Como a gente vai parar o caminhão, velho Ué, meu bom Cada um joga de um lado aí Vê se o cara para, né, porra Não, mano Isso aí não vai dar certo, não, mano A gente tem que planejar Vai ser, ó Mano Tipo assim Mano Se tu for parar o caminhão Ele vai bater atrás de tu, velho Tu vai se garantir fazer isso? Estragar a traseira do teu carro? Quê? Claro, meu bom Claro? Claro Como assim, mano O teu carro Tu não tem amor por ele, não, é? Tem, né, meu bom Mas, porra É serviço, né Mano O cara mandou, nós temos que cumprir Nossa, cara Então, mano Então Ah, beleza Então, mano Eu tento até fazer assim, ó Tu vai pra frente do cara Aí tu vai começar a frear na frente dele Até ele diminuir a velocidade Aí eu chego na lateral dele, tá ligado? Pra quando ele parar Eu já desço Pá E já subo no caminhão E nós vai embora Então, mano Então vai ser assim Porque, tipo, se ele for bater Ele vai bater em tu, tá ligado? Que tu tá na frente dele Demilindo a velocidade Aí se ele for bater Ele vai bater na tua traseira, mano Mas não vai ser louco, não, meu bom Ele não vai ser louco o suficiente De passar por cima da gente, não É, não sei, né, mano Porque O bagulho lá é caro, mano É caro pra caramba E, tipo, Nossa, o pior que vai ser Será que vai ter polícia, mano? Eu acho que vai ter esfalto, hein? Nossa Não, 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 mano Eu vou ligar pro lugar Que eu vou dizer que eu tô fora Calma aí Tem alguém buzinando aqui, rapaz Olha, eu não falei pra tu Que tem gente buzinando aí, pô Ih, rapaz Acho que é o vizinho lá, né, não? É, eu acho que é o vizinho, meu bom É, pô É, no vizinho lá, mano Ih, o quê? Caramba, eu fui lá pro outro lado Olha o carro aí, meu É, lá no vizinho mesmo É, pô Tô falando pra tu E aí, mano Tipo, eu vou falar com o Dark Que eu tô fora, tá ligado? Isso aí não vai dar, não, mano Vai ter escota Pô, pô, pô Tá maluco, pô Mano, e se eu perder meu carro, velho? E se a polícia Pra pegar nós? E aí, mano? Qual foi a primeira coisa Que o Dark te falou, rapaz? Primeira coisa que o Dark me falou? Não lembro, mano Pra mim foi que A partir do momento que eu entrei na equipe Qualquer hora que ele me chamar Eu tenho que dar isso comigo Nossa, foi isso mesmo, mano Foi isso mesmo que ele falou Mas, tipo Eu aceitei que era pro racha, né, mano? Qualquer momento que ele chamar pra racha Beleza Agora, pra um assalto, mano Pô, meu bom Mas é É o trabalho dele, né? Trabalho, né, mano? É Não, beleza, mano Vai ser amanhã de manhã, né? Isso Pode ir pra então, mano A gente se encontra A gente se encontra aí Valeu, valeu, mano Bela casa, hein? Valeu Nossa, família Ai, cara Não Sei não, mano Tipo, deixa aí nos comentários Se eu vou ou não vou, tá ligado? Porra, tá foda, mano Eu tô em dúvida pra caramba, tá? Eu tô com medo De ser preso De perder meu carro De novo, né? Porque eu já perdi meu carro Aí o negão aí me ajudou, né, mano? A recuperar Mas se eu perder agora, mano Nossa, a polícia já tá ligada Que eu gosto de recuperar meu carro, né, mano? Aí o que eles vão fazer? Vão deixar o carro Mais difícil de recuperar, mano E eu não quero perder meu carro, tá ligado? Aí vamos pra casa Dar uma relaxada Pensar bem, tá ligado? E decidir se eu vou ou não vou, tá ligado? Porque se eu não for, mano Já era, tá ligado? Da equipe Eu vou ter que sair do Dark E... Nossa, só dor de cabeça, né, mano? Eu vou ter que assinar um contrato lá Dizer que eu não fiz parte de nada Eu não sei de nada E pá, tá ligado? É complicado demais, mano Mas vamos lá Vamos pensar, mano Ai, mano Fechando aqui, né? É, eu acho que eu vou, galera Eu tô quase decidido, tá ligado? Ué O que é que tá buzidando aqui, mano? Cara, eu tô escutando buzinada demais, hein? Ué O carro veio... Oxe, o carro veio sozinho, foi? Cadê o... Oxe, onde ele tá aqui, mano? Qual foi, filho? E aí, qual foi, meu bom? E aí, mano? Ué, já tá na hora já de nós ir? Já tá na hora, meu bom Vambora Ah, então beleza, mano Então dá uma resenha aí Que eu vou pegar meu carro aí Segura aí Cara, apesar que o carro Veio sozinho Porra, se não vejo o motorista, mano É, galera Agora não tem como voltar pra trás, não, mano Entrando aqui na equipe Já era, tá ligado? Não tem como, não, mano Cadê aqui? Vamos lá, mano Pro ponto aqui Deixa eu falar aqui com ele Cadê ele? Aqui, ó Deixa eu dar uma falada aqui com ele Ô, tá com o GPS aí? Já no esquema? Tô, tô, meu bom Então bora lá, bora lá Vai na frente aí Vambora Vambora Vambora, rapaz Tomara que dê tudo certo, meu irmão Ai, negão Tá demorando, hein, mano Pô, meu bom Ele falou que ia passar na média aí De umas Uma da tarde aí, mais ou menos Nossa, mas falta pouco pra uma da tarde, mano É, meu bom E como é que tu vai saber, mano? Que é Que é o nosso lá Oi, 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 meu bom Nossa, esse mesmo É esse mesmo, mano Ele falou lá que é amarelo, mano Bora, bora, bora Nossa, mano Vamos lutar muito rápido Bora, bora Eita porra, mano Eu tô ouvindo, tô ouvindo, mano É o seguinte, hein Fala aí, fala aí Eu tô atrás Deixa eu fechar lá pela frente lá Beleza, beleza Beleza, tô atrás dele aqui, mano Passou pra frente lá já Eita, porra Olha lá, galera Eita, bateu, mano Nossa, mano Bateu, bateu Nossa senhora, tio Oi, 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 oi Fala aí, falei aí, mano Fechando, galera Direito aí, fechando Beleza, beleza, mano Beleza Calma aí Calma aí, galera Agora, agora, mano Fecha a leite Eita porra, velho Eita porra, velho Ai, meu Deus Caiu, meu bo Ai, mano Peraí, ai, peraí Aqui, mano Aqui Tá vivo aí? Ai, tô, tô Ai, mano Aqui Bora, bora Tá bem, tá bem Segura aqui, segura aqui Eita porra Mano, meu carro já era, velho Meu carro Nossa senhora Olha lá embaixo lá, meu bo Puta que pariu Tem polícia Eu vou ir de meu carro E vou ser preso, mano Fica que boa O que foi, o que foi É o seguinte Fala aí, fala aí Nós vamos ter que deixar teu carro aí Tá ligado, meu bo Que? É, meu bo É, beleza Nós vamos ter que ir no meu Tá ligado Senão a polícia vai embaçar aí Vai, vai, beleza Vambora, vambora Vai, vai de boa Vem por aqui pelo cantinho Beleza, beleza Puta que pariu, galera Já era, mano O carro já era Puta merda Vou por aqui pelo mato Aqui, mano Eita porra, mano A polícia A polícia tá ali, velho Deixa eu ver aqui Nossa, mano O negão vai fazer o que, vai? Tô vendo a polícia ali, ó Nossa, tá vendo alguma coisa no carro dele, mano Nossa, tio Ele vai fazer o que, mano? Ele só tá... Eita, cara Entrou no mato Nossa, mano O que? Então Eita porra O viado desmaiou Bora, 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 bora Nossa, galera Eu finalizava o vídeo por aqui, mano Já sabe Chega o like pra fatalecer Quem ajudou a gravar esse vídeo aqui Foi o Alibê e o Marques Dá um salve aí Talvez Tamo junto Valeu, falou E fui E aí E aí E aí